Eita, eu tô gravando com a música aqui, open, tá ligado? Oh, loucura! Um lo-fi house. O que é isso? Salve, galera! Tudo bem com vocês aqui? É o Luzka trazendo mais um vídeo pro canal. E hoje, moleque, hoje a gente tá trazendo um game chamado A Date to Keep. Real Stories from the Grave. É isso aí, então. Esse jogo parece que é um jogo um pouco parecido com Silent Hills. Onde, se eu não me engano, o início da história é que você tá de carro E você bateu numa árvore, tá ligado? Eita, porra! Você tá vendo aí, acontecendo bagulho aí. Mas antes de tudo, por que você não deixa o like aí embaixo no vídeo? Por que você que não é inscrito? Você, Pedrinho132412. Você não se inscreve aí no meu canal. Hein? É de graça, rapaz. Então, bora lá. Tem um monstro dentro de você. E não deixe ele sair. Duas tatuagens na minha mão que parece... É. É isso aí. E vamos lá pra ver o que que acontece, né? Saí do carro aqui. Várias maçãs. Eu não tô entendendo... Não tô entendendo... Eita, ele tá falando um código aqui que eu não prestei atenção, mano. Um... 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 Ui! Ui! Aaaaaaah! Nossa, véi! Você better be on your way now. You have a date. Um nove... Ah, agora eu já esqueci o negócio. Deram um tiro e meu carro sumiu. Ai, que delícia. Parece que eu tô dentro de um jogo do Hideo Kojima, tá ligado? Aqui, vários maçãs no chão. Aí depois vai começar a aparecer EP no céu. O arco-íris é uma coisa ruim. O arco-íris... Eu tô dizendo... Olha o EP aqui no céu. Tá vindo pra mim esse negócio, é? Eu espero que você não venha não, filho. Que... Você tá vendo aqui a tatuagem, não tá? Tem um monstro dentro de mim. Não me deixa o monstro sair, filho. Muito louco aqui essa placa. Bem-vindo a... 1... 5... Tá bom, não tem problema não. Eu já esqueci o número. Eu já esqueci o número que o cara acabou de falar, velho. Se vocês souberem o número, galera, e quiserem comentar aí... 1... 9... Eu nem preciso que vocês comentem. 8... 4... 4... Deixa eu usar meu... Porque aqui o gorgonzinho já está na porta, viu? 1... 9... Já esqueci de novo. 1... 2... 0... 5 pessoas. Uma moça e uma criança estavam aqui, mano. É o... É o... É o... É o BB Bridge. Oh, meu Deus do céu. O que é isso? Tem que empurrar? É o manequim. Nossa! O que é isso? 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 Eu acho que eu sou o assassino de alguma coisa, amigo. Eu empurrei o manequim e os caras falaram que eu tinha assassinado a mulher lá. Aí a mulher saiu do chão a doze. Eu estou gostando com a cara desse jogo. Porque esse cara já está dando um pau muito louco no Hideo Kojima aqui, tá ligado? Só na lombra do jogo, tá ligado? E nas drogas que o jogo está proporcionando a você. Ó, um negócio aqui de xadrez. É bom que a gente é medroso, mas a gente tem uma coragem dentro de si, né? Porque aquele negócio... Eu estou com medo. É um jogo de terror. Vocês já viram que eu já gritei. Não deu nem 5 minutos de gameplay. Mas eu estou aqui andando nos becos. E o ron está aqui, calma. O ron está aqui, calma. 19. Você não conseguiu enterrar, você não conseguiu... Eu não consegui... Essa gazela do satanás, eu... Misericórdia, filho. Pera aí, fã. O diabo gritou ali. Eu não tenho bala de 12. Bora ir andando aqui para o Silent Hills. Aí tem ali, ó. Não, você achou... Negócio cheio de bala. Não ligado? Ai, ai, era tudo o que eu queria. O demônio gritou ali, men. Qual é? Restart level. Eu tenho que achar 14 de negocinho desse aí? Não é possível. A gameplay só vai acabar amanhã. É essa a peça que você queria? Entrei aqui, nada. Eu vou ficar andando aqui tranquilo. Como se eu fosse um cidadão de Townsville. Porque eu não me lembro onde é que eu estou. Aqui é o final dessa parte do mapa. Ou espero que seja, né? Eita. Que final o quê? Achamos aqui uma casa aberta com... Um touretto aqui, opa aí. Dale. Peguei outra peça de xadrez. Então eu já sei qual é a história desse jogo aqui, men. Você simplesmente... Foi pra uma festa nos amigos aí. Mas tem uma ombra muito pesada. Enquanto você jogava xadrez. E aí... Você se teletransportou pra backrooms, tá ligado? Que viagem é essa, velho? Tem um... Um... Negócio de sinal de televisão aqui em cima também. E é isso aí. A gente vai... Na calada da noite. Isso aqui não é noite, mas aqui onde eu estou é noite. Explorar aqui. E rezar. Que ninguém ou aquela mulher que gritou no fundo da gameplay não apareça, tá ligado? É só isso. É só isso que eu preciso, tá ligado? Pra uma boa noite de sono. Vamos lá, vamos lá. Não tem nada aqui. Aqui tem um ponto de ônibus. Eu tô achando que isso aqui é o Brasil, tá ligado? Você não consegue pular. A doze que eu peguei não tá aqui. Tá uma maravilha isso aqui, pô. E tem um negocinho aqui, ó. Vai trabalhar como o usual. Ali. Eu acho que você não tem nada melhor a fazer. Eu acho que você gostaria de acreditar nisso. Tá. Eu tô realmente achando que eu... Sou algum tipo de assassino muito louco. Eu tô. Eu tô com uma ligada. Eu tô. 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 Trabalho com a shotgun na mão Muito louco esse aí Os caras Estão satanizados Bora lá Três trancas aqui, bicho É, gente, a gameplay vai demorar Não abri ela aí, seus fofoqueiros Aqui está trancado Se eu tiver que achar todas aquelas peças de xadrez, filho E me lembrar também que isso aqui é um jogo de terror Eu não estou jogando Doom não, tá ligado? Daqui a pouco o ruim vai aparecer Eu não vou nem ter bala Salve, moça, tudo bem? E aí, como é que eu trabalho? Vocês ficam no meio do caminho aqui E não me deixam trabalhar Toda hora é isso aí, toda hora é isso Aí você realmente quer que eu tenha Um desempenho bom no trabalho Com todo mundo tentando fofocar aqui sobre a minha vida Tá bom, viu? Tá bom Moça aqui na cozinha Micro-ondas Filtro de água Cruz Sempre tem que ter uma cruz, né, man? É incrível Todo mundo trabalha aqui Cruz Trancado Tá bom Trancado Ó, fofoca Esse Dá não, filho Vou falar a verdade aqui Ô, gerente Tá assistindo o quê? Gameplay, pô Ela quer que a gente Com vocês aí Deem um like No vídeo Reuniãozinho aqui Olha, olha Achei E ele tá explicando ali, ó Como meus vídeos são muito bons E como vocês têm que dar like também no meu vídeo Tá Nada aqui Eu vou continuar explorando dessa mesma forma Entrando de porta em porta Tá ligado? Eu sei que eu vou abrir uma porta E o ruim vai tá lá Aqui, ó Ó Como é que eu acesso o meu inventário? Tem inventário, não Se tiver Todo mundo sumiu Ó Achei outro Eu peguei, não foi? Peguei Vou vir aqui, viu Daqui a pouco eu apareço aí Acho que vai tá tudo tranquilo Não Aqui eu já passei Oxi Tô louco Vou passar vocês aqui Eu não tô nem Olha o oi Olha o gerente ali, ó Acho que eu conheço Essa música, viu Chefe Eu entendo que você tá hungry for more work Hungry for recognition Mas, infelizmente Você vai ter que começar Pelo menos Você pode fazer isso juntos Ele apagou a luz Eu sei que você quer mais trabalho E não sei o que lá Mas, infelizmente, você vai ter que passar fome Infelizmente, a gente vai ter que fazer isso aqui juntos E foi isso aí Eu peguei um negócio de doze aqui Recarrega doze Eu quero saber como é que eu vou Olhar e atirar Meter a lanterna em uma mão E a doze Fica no bolso, tá ligado? Esse que é o negócio Olha, aqui tem um manequim Ui Acabou o game play Eu não vou conseguir Ah! Pelo amor de Deus, cara Tome, rapaz Tá maluco, porra Os caras dão bala em unidade Pô, ele dá Não, toma aqui uma unidade de bala Meu Deus Eu tô Olha pra aí, meu Eu tô todo arrepiado, velho Como é que você Olha E eu ainda falei assim Pô Eu não vou Gravar game play de terror hoje Vou relaxar Tomar um suquinho de laranja Eu falei Pô, vamos gravar esse aqui, meu Bora arriscar mais um da lista Eu tô brincando quieto porque eu tenho que me concentrar Eu tenho que apertar, girar o scroll do mouse Minha mão tá suando Eu tenho que tirar a lanterna Bicho Demônio, eu tenho que tirar o scroll do mouse pra pegar shotgun O diabo só morre com dois tiros de shotgun Vamos lá Daqui a pouco ele vai E os cara Os cara aqui, velho É do mal, men Os cara aqui Deixa Sai daqui, porra Sai daqui, seu demônio Oh, velho Eu não vou aguentar não, velho Eu vou morrer, men E se eu morrer Eu vou ter que jogar tudo de novo Olha, 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 olha Misericórdia, velho Eu tenho que matar os caras tudo no escuro É, é Esse é o jogo que você quer que eu jogue, né? Joãozinho 13 Tira nele, porra Nem sei de onde é que esse diabo veio, velho Eu não vou aguentar não Eu não consigo Ó, mais três balas Meu Deus do céu Outra chave Entendi Entendi Eu tenho que sair achando a chave, bicho Aquelas três chaves Acho que eu vi a chave ali, ó Um brilho Vamos embora andando, né? Aproveitar a gameplay, tá? Tome, tome, tome Tome Deixa o like aí embaixo, velho Eu não tô aguentando Eu não tô aguentando, pô Pera aí, porra Complicou aí o negócio, viu? Ai, não Essa parte aqui não, pô Eu tenho certeza que a chave tá ali dentro Mas eu também tenho certeza que Vai vir um Agora, agora eu não vou lá Tá ligado? Agora eu não vou lá Eu posso me dar o luxo de ficar Bem Um pouquinho só, tá ligado? Falta só uma chave, bicho Uma E tá ali dentro Eu te dou a certeza Aqui, aquele mesmo lugar Eu não vou Ali Aí, ó Falta só aquela É, velho Ai, eu tenho que me concentrar Eu tô suando Pelo menos ele corre de ré Tá ligado? Esse é dos meus Cagão, sem exceção Bora ir procurando aqui, né? Olha Unidades de bala Aqui é homem, aqui é macho Aqui é macho, tá louco? Você acha que eu tô com medo, pô? Isso aqui é tudo Encenação Sim Eu tenho que achar essa chave, pô Se eu não achar a chave, filho Eu vou Fechar essa porta aqui Por educação Cala a boca Eu vou continuar andando Porra Medikit Não acabou o jogo Ainda não, foi? Ih, rapaz Misericórdia, velho É brincadeira Agora é a descida aqui Agora Ô, galera Deixa o like aí embaixo, pô Se inscreve no Cadê? Cadê? Eu não tô enxergando Tá foda Agora que... Ai, meu Deus do céu Eu não tô enxergando um bicho vindo na escada, mim Tá bom Sem medo, sem medo Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo A gente vai descer a escada aqui E você... Ó, o negócio da escada ali Tremendão, tá ligado, mano? Ele vai vir mais um aqui, ó Muito louco Muito cracudo Eu vou ficar aqui esperando Ele vai chegar aqui perto, ó Na boca Sem medo, sem medo Toda vez que ele vem, tá ligado? Eu tremo na base O cocô fica perto da portinha de sair Mas eu vou continuar descendo essa escada aqui E vou sair daqui vivo Ó, mais Ó, é bem É bem, é bem Não tem droga hoje Não tem droga hoje Bota mais uma bala aí E continua descendo Meu amigo Eu pensei que o jogo ia ser Light Depois dessa gameplay Hoje eu não vou gravar mais nada Nada Que nada Imagina eu sonhando com um monte de manequim Fazendo zoada de De televisão Interferindo tudo Vindo me pegar, tá ligado? Não dá não, filho Tá louco Aqui é a saída Aqui é uma peça Obrigado Tá, saí Tem luz? Pô, menos mal, moleque Agora o pai tá... Entendi Eles tão falando Não, sem shotgun Ah, mas tão fechando Eu vou ficar com minha arma na mão Vai ter um aqui Vai abrir, pai Vai ter um que vai rolar assim Ah, não Pode vir Agora venha tranquilo Não teve? Glória a Deus Eu nunca fui triste O que é isso? Tá parado Tá parado Ui, ui, ui 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 Olha, olha Vem invisível Igual o... Among Us Que Among Us Ai, porra Tem mais de um Eu tenho que dar Eu tenho que dar Um tiro Eu tenho que ver Ih, rapaz Tá louco Canço Louco de craque Louco, louco Cracudo Usuário Usuário Tá na hora, filho Agora que eu tô armado Eu tô sem medo Tô armado Tem luz Tem tudo Você realmente acha que eu vou ficar com medo? Vou Vou Eu vou Ó Ele tá andando mais rápido Ploque, 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 ploque Aí, ó Vai vir, vai vir, vai vir Usuário É Lucas 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 Spielberg Contra os usuários de craque Da Cracolândia Tem alguma coisa aqui? Ele me deu dano Tome Já tô respirando Como uma pessoa normal Tá ligado? Eu acho que esse Esse bicho vai começar a andar igual um Um da Cracolândia Tá ligado? E aí que vai ser meu problema Tome 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 Recarrega Tome Tome Pronto Bora lá Ó Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tome Tome Sem medo Sem medo Sem medo Sem medo Tome Eu tomei dano Tome 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 Pode ir pra vala Pode ir pra vala Que eu já tô ficando mais 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 feliz Tá ligado? Vai vir outro Agora Eu gastei bala Vai pra vala Você vai pra vala Você vai pra vala Eu vou te botar na vala Pode morrer Vai Morra Morra Isso Isso rapaz É assim que se joga Esse jogo aí Você acha Que era o som que os bichos faziam? Eu sou o maiorão Eu sou o dono do jogo Porra Não acabou a gameplay não Eu aqui querendo Tá bom Tá tudo bem Vamos lá Olha Trequinho no carro Acho que eu vou sair me ligando aqui Eu tenho como Não Bora se ligar A gente acabou matando Um gigante de carne Eu não entendi Foi nada aqui Do que aconteceu Eu ia jogar Minecraft Tá ligado? Tô aqui Fazendo o que? Medo Cadê a interferência É o jogo tá muito quieto Ó aqui Ali aquela sombra da casa Ali Eu fiquei com medo O que ela está fazendo hoje? Nossa Véio Pegues e chees E de novo Eu posso sentir que o seu estômago Descobre Mas vamos não fazer associações Vamos perguntar Não esqueça de trazer O seu pequeno amigo Com você Eu peguei quanto? Nove? Se isso for o final do jogo Eu sou um merda Eu acho que ela está aqui em cima Inclusive essa musiquinha Que ela está tocando aí Ui Parece aquela música Do jogo de terror de Roblox Tá ligado? Mas porque o que? Bem-vindo de casa, amor Eu sou tranquilo Aí, pô Sim Bem-vindo de casa O jogo acabou E agora Meu Tensão Acabou A tensão Acabou E eu não quero saber De nada Não Eu vou cortar essa parte Porque eu não sei rimar É isso aí galera A gente Terminou O game A Date To keep Um jogo de terror Que me fez Tremer na base No estilo Silent Hills Que foi muito bem feito Tipo, literalmente Se esse cara estivesse no time do Ita Okojima Na hora que ele estivesse fazendo O Silent Hills PT Talvez não tivesse sido Cancelado o jogo Tá ligado? Mas muito bom Parabéns Cara Na real É isso aí galera Se você gostou do vídeo Não se esquece Deixa o like aí embaixo Não se esquece Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Porque é muito legal também Ver mais um inscrito no dia E vamos bater essa meta Vamos fazer famoso Até o final do ano Pra que eu fique mais famoso Do que o Felipe Neto Aperta A gente tá perto de chegar nessa meta aí E é isso aí galera Eu vejo você No próximo vídeo Valeu Falou